Olá pessoal de casa, hoje no quadro Minha História, eu estou aqui com o Vitor Guerra. Vitor Guerra, mas tem um nome bem grande, né Vitor? É verdade, meu nome é João Vitor do Amaral Guerra. Caramba bicho! Poucas pessoas me conhecem com meu nome mesmo, né, verdadeiro, assim. Aquele mais comum que você usa é o Vitor Guerra, que é o nome de guerra. É isso aí, é isso aí. Pessoal de casa, hoje no Minha História, vamos contar um pouquinho da história aqui do Vitor. Ele é um cara empreendedor no ramo de academia, fitness e coisa e tal. Exercício. Exercício. Quem quer malhar, quem quer ficar fininho, bacana e tal, tem que procurar o Vitor. Mas Vitor, como é que foi essa história de você? Você é professor de educação física, enfim, fala um pouquinho da sua vida pra gente. Bom, eu já tenho uma relação com exercício, assim, desde muito cedo, né, jogando bola, praticando esporte aos oito anos de idade. Eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol, joguei aqui no Linhares. Ah, tem esse lance também, é? É, mas aí não tive oportunidade, também não tive tanto talento, né, pra essa profissão mesmo, assim, de jogador. Foi quando eu cheguei num momento aos dezoito anos, eu falei, o que eu vou fazer? Caramba! E o que eu me identificava era com exercício físico, né? O momento onde eu tinha que fazer as minhas escolhas profissionais. E aí eu comecei a pensar o que eu ia escolher pra minha vida profissionalmente. Eu me recordo que eu fiquei bem indecisa, assim, em relação a fazer educação física, fisioterapia. Comecei a conversar com algumas pessoas sobre o mercado, como que estava diante dessas profissões, dessas... e as oportunidades. As oportunidades que poderiam aparecer. Aí surgiu o lance da academia, coisa e tal. Agora, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho de família. Você é casado, é solteiro, tem filhos, fala um pouquinho pra gente. Eu sou casado, tenho dois anos, com a Júlia. Alô, Júlia, um abraço pra você aí. É isso aí, meu amor. Manda um beijo aí, aproveita. E aí? Eu sou casado. Já tem filhote ou não? Não, não. Tá na expectativa aí. Tá, já aí, daqui... quem sabe ano que vem. Maravilha, tá programando, isso é bom, legal. Isso. Agora, sua família é daqui, pai, mãe, né, e tal. Isso, eu sou. Um alô aí pra sua família, seus pais? Isso, eu quero mandar o seu filho do Renato Guerra e da Dilma, do Amaral Guerra. Eles moram em que bairro? Eles moram no centro. Centro da cidade, um abraço especial. Beijo. Beleza, legal. Eu queria que você mandasse um alô, assim, pra alguém especial, pessoal, os seus clientes aqui da academia, pra quem você quisesse. Agora, quem foi, assim, uma pessoa... você falou da sua profissão, né? Sim. De trabalhar, de trabalhar com fitness, coisa e tal. Aqui é Fit Mais, é academia do Vitor. Agora, Vitor, como é que surgiu esse lance de você montar academia? E você se espelhou em alguém? Você... Ah, pô, fulano faz e tal, eu acho legal, vou fazer também, e aí deu certo. Não, eu, assim, desde o momento que eu decidi fazer educação física, eu já tinha um desejo no coração de, quem sabe, ter uma academia, né? Eu me recordo aqui, quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer os colegas de profissão que me ajudaram muito, assim, que foi o Marco Tito e o Rony Heller, foram pessoas, assim, que me inspiraram bastante, que me orientaram muito, né? Até na minha caminhada de estudo, né? Enfim, me ajudaram bastante. E aí eu continuei com a minha carreira, né? Aí eu me formei, fui personal, tenho o maior carinho, tive o privilégio de, assim, conhecer muita gente legal, muita gente. Legal. Agradeço muito aqui a oportunidade que as pessoas confiaram no meu trabalho, assim, assim, entregaram, assim, no fundo, no fundo, eu vejo quando a pessoa fala assim, Vitor, eu quero fazer personal com você, eu tinha na mente, assim, cara, a pessoa tá entregando a vida dela pra eu cuidar dela. Isso é muito legal. E... Vitor Guerra, fechando aqui o nosso quadro hoje, Minha História, contando um pouco, ele é entusiasmado pela profissão. Eu sou, eu sou apaixonado. Ele é apaixonado, isso é muito legal. Fit Mais, faz uma propaganda aqui da academia, Fit Mais fica onde? Aqui no bairro? A Fit Mais fica no bairro Conceição, na avenida Hans Mogenes. É, aqui é próximo ao posto Conceição, aqui atrás. Moleza. É, ô, academia Fit Mais, é, espera por você, é, você que, né, que tem aí o interesse de fazer um exercício físico. Quer ficar fininho, preparar. Isso, quer praticar exercício, colocar um exercício, ter saúde, ter saúde, isso é que é o importante. O importante é ter saúde. Você tá convidado, vai ser muito bem recebido. Maravilha. Vitor Guerra, hoje no quadro Minha História.